Esse é o último vídeo desta segunda etapa do dossiê. Eu percebi que no vídeo anterior o áudio foi cortado. Eu vou continuar com esse áudio aqui. Faltava quase nada dele. Então, eu gostaria de dizer que todo o material, inclusive os originais, estão com os meus advogados. Eu tenho cópia em dois escritórios de advocacia e também com algumas pessoas da minha confiança. Então, nós temos a proteção de todo esse acervo, de todo esse conteúdo, de todos os documentos. Eu quero fazer aqui uma afirmação, declaração. É o seguinte, aquela menina Larissa de Lara, que é chamada de Fada Sininho, ela assina como Fada Sininho. Então, é o Batman e a Fada Sininho. Eu gostaria de poupá-la. Ninguém me telefonou, ninguém falou nada. Mas, eu dei uma olhada nos textos, nas trocas de mensagens, fica tão pesado. Teria que ser menor de 21 anos o canal. Então, eu gostaria de poupar uma parte da audiência em função disso. Então, eu vou deixar de lado. Mas, é o maior volume de material. Se fosse para postar, daria 30 dias, um mês especial somente com esse tipo de material. Mas, vou parar por aqui com relação a ela. É claro, se ela reclamar e falar que não foi alguma coisa, aí a gente faz um mês inteiro com o material dela. Aliás, dá para fazer bem mais do que um mês, ela sabe disso. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Aqui no Face, aqui na tela, eu tenho esse material aqui. Esse aqui é o celular do Márcio Seixas. Está vendo? O celular do Márcio Seixas para mim. 4 de setembro de 2015. Se eu afastar, talvez a íris, o diafragma, faz uma leitura melhor da luminosidade da tela. Márcio Seixas, claro, do celular dele, para mim. E ele fala assim, Hoje de manhã pensei, com tanto material para selecionar, editar, sonorizar, montar roteiro do curso, como é que você vai responder a avalanche de pessoas chegando noite e dia ao Facebook? Ele está falando como é que eu vou responder a avalanche de pessoas que chegam ao Facebook. Então o Márcio está confirmando que quem responde as pessoas no Facebook sou eu, principalmente eu. Aí tem os áudios dele ali, ó, Poderosa Elisana. Esses dois áudios aqui embaixo, eu vou passar os áudios. Primeiro deixa eu passar as telas. Aí a Ana Cláudia... Eu coloquei a Ana Cláudia Seixas, pelo significado dela para ele. Bom dia, desculpe. Aí eu explico ali por definição. Que nós contratamos o Rodrigo para ser um ghostwriter, ou escritor fantasma, né? Que é uma pessoa que responde no lugar de outra. Aí, ó, por definição. Escritor fantasma, ghostwriter em inglês. Deixa eu passar a página. É como se chama a pessoa que, tendo escrito uma obra ou texto, não recebe os créditos de autoria, ficando estes com aquele que o contrata ou compra o trabalho. O Rodrigo foi contratado como ghostwriter dos Seixas para o período de... Entendeu? O período de matrículas. Agora sou eu falando com os alunos pelo WhatsApp do curso. Eu fiquei com a lista de transmissão. E esse Rodrigo foi contratado para ser o ghostwriter do Márcio Seixas. Então, aí vocês se correspondiam com o Márcio. Ele, oi, sou eu. Era o Rodrigo. Às vezes é a... Bom, cada hora é uma. E às vezes era a própria Raquel Seixas. Essa não foi convidada por nós, né? Mas ela foi imposta pelo Márcio. E... Vamos lá. Para quem gosta de marketing, veja essa campanha de conscientização do voto. Não, aqui já não tem mais interesse. Tá bom. Agora vamos a esses áudios aqui. Esses mesmos dois áudios. Amigo Marcelo, recebi uma notícia tão boa agora. O meu médico, o doutor Marcelo Zangrando, me disse e falou, vai operar coisa nenhuma. Vai conviver com isso aí, fazendo fisioterapia, infiltração, pilates, fisioterapia. Vai operar coisa nenhuma. Porque eu fiz lá os movimentos que ele pediu. Subiu o braço, botar pra trás, os dois braços pra trás, abraçar e tudo. Imagina, uma pessoa pra operar, Márcio, não consegue levantar o braço na horizontal, nem na altura do ombro. Quanto mais botar lá em cima, como você põe com a facilidade que eu vi. Graças a Deus. Olha, lendo aqui, poderosa Elisânia. Marcelo, você acorda cedo, fica o dia inteiro na frente do computador, conversando com as pessoas. A Elisânia vai dar conta disso? E aí? E as crianças? E a casa? Como é que ela vai dar conta? O que eu gostaria de propor a você é que a tarefa seja dividida pra três, mas com escalas. Pra não correr o risco, por exemplo, de você dar uma resposta e eu dar outra imediatamente, sincronizada. Ué, mas como é que ele respondeu a duas pessoas ao mesmo tempo? Eu proponho, dividi a tarefa. Outro dia, Marcelo, eu resolvi entrar na minha página pessoal. Aquela que tem lá a foto com o Márcio Seixas. Tinha um caminhão de pessoas com o responder embaixo, falando coisas. Eu comecei a responder e os olhos fechando de sono e não parava. E aconteceu uma coisa que me deixou enlouquecido. À medida que eu fui respondendo, estas pessoas faziam mais perguntas e eu voltava a elas. Meu Deus, eu tô parecendo cachorro correndo em volta do rabo. Vamos na sequência. Aliás, essa sequência é importante. Eu finalizo... Não, eu não finalizo com ela. Depois desse áudio, eu vou passar aquele do Juarez, do Ricardo Juarez, pra finalizar. Gisele Truzzi, de Lima, eu falei, eu acho que é Gisele Truzzi, de Lima, porque são dois ex. Tá vendo o tanto de mentiras que o Márcio te contou, pra você colocar lá no processo? É um problema. É uma advogada que não tá bem preparada. É o cliente que mente pra advogada. Tem tanto documento, Gisele. Tem tanto documento que prova que tudo isso que ele te contou, as histórias que ele te contou, elas são mentirosas. Imagina, na frente do juízo, o tanto de afirmações. Eu contei lá umas 80. E para cada afirmação daquela, eu tenho um documento que mostra que é mentira. O juiz olha praquele processo e fala, gente, mas o cara não para de mentir nem na frente do juiz. Então, dá uma revisada e tira aquele tanto de baboseira, de afirmações falsas. Vamos fazer a coisa certa. Faz um processo dentro daquilo que tá errado, porque essas afirmações falsas... Eu tô preparado pra poder derrubar tudo isso aí. Então, eu acho que ele é um bom contador de histórias, né? Não acho não, ele é. E aí você ouviu as histórias, com aquela voz que talvez você goste da infância, e de forma fantasiosa fez um processo totalmente deturpado. Assim, puxa... O pessoal até riu quando viu, tá? O pessoal riu e falou, nossa, mas que... É essa, então, a advogada dele? Então, se preparem, façam a coisa direito. Do jeito que vocês estão fazendo, tá tão amador. Vamos fazer o último áudio aqui. Mesmo eu fazendo respostas curtas, toda hora, plen, plen, plen. Teve gente que falou, caramba, você me respondeu mesmo. E aí teve uma hora que eu falei, eu não vou mais responder, eu tenho que responder. Quem tinha mensagem do dia 10 de agosto, mensagem do dia 5 de agosto, que vergonha, meu Deus do céu. Então, Marcelo, eu gostaria de pedir a você que não se estenda nas respostas. Vamos fazer respostas curtas. Eu vi algumas respostas suas no outro dia, que milagrosamente consegui entrar na página. Respostas longas, não faz isso não, você perde um tempo enorme com uma única pessoa. Eu gosto da sua educação, da sua gentileza, do seu modo afável de falar com as pessoas, mas faça isso com poucas palavras, que é pra, rapaz, você não ficar escravizado por essa gente alienada, maluca, por Batman, por dublagem. Não trava a sua vida, não, você tem seus projetos pessoais. Pense nisso, vamos fazer uma escala virtual, ou avisa, Márcio, trabalhei até agora. Se você quiser, eu vou dizer, não posso, passa pro Marcelo, e vice-versa. Que é pra dar conta de responder a todo mundo e não sobrecarregar a Elisânia. Precisa falar mais nada, contra fatos não há argumentos. Mais um áudio só, aquele do Ricardo Juarez, que foi interrompido. Onde que ele tá, hein? Tá aqui, ó. Será que é esse? Não, não, tá aqui não. Eu acho que ele tá aqui. A gente termina com ele. Aqui é como se fosse live, tá tudo bem no improviso. É Jess. Marcelo, eu descobri pra minha surpresa agora que eu estou numa baixa. Não, aqui. É Jess, é improviso. Pouco depois, ele entrou de novo. Olha, me chamaram pra fazer um filme, pra dublar o ator Michael Caine. Aí eu falei com a moça assim, olha, você tem certeza de que você tá me chamando? Porque quem dubla é o Márcio. Se você ouvir as histórias do Marco Antônio com o Ricardo Juarez, você vai ficar de cabelo e em pé das coisas que ele é capaz de fazer. E agora tá ele todo gentil, simpático, com essa cara nojenta, asquerosa dele, aparecendo aqui no Face. Então aí, ó. Ricardo Juarez, o Márcio fala que a sua cara quando aparece no Facebook é nojenta e asquerosa. Esse é o Márcio Seixas. Aos poucos vocês vão... Eu tô percebendo, tem alguns... Eu não vou chamar de haters. Algumas pessoas que estavam me xingando e daí a pouco elas foram ouvindo, foram ouvindo... E aí começaram... Vieram agora, eu vi uma ali agora. Puxa, eu quero pedir desculpa. Tá lá, o comentário dele tá aí no YouTube. Marcelo, quero pedir desculpa porque eu comecei a te ofender, mas agora eu vi tanto argumento, tanta prova, que eu te dou razão, você tá certo. Então, é isso aí. Aos poucos, nesse dossiê, vocês vão de fato saber quem é Márcio Roberto Seixas. Um mentiroso quanto mais. A gente se encontra na terceira etapa do dossiê Márcio Seixas, As Mentiras.